Maldição Cruciatus. A Maldição Cruciatus Crucio, também conhecida como Maldição da Tortura, era uma ferramenta das artes das trevas e uma das três maldições imperdoáveis. Quando lançada com sucesso em um ser humano, ou criatura viva, a maldição infligia dor física intensa e excruciante na vítima e resultaria em insanidade se a vítima fosse submetida a ela por um tempo prolongado. A penalidade pelo uso desta maldição em outro ser humano era uma sentença de prisão perpétua em Azkaban, a menos que houvesse evidências suficientes de que o lançador o fez sob a influência da maldição Imperius. Duas vítimas conhecidas dessa maldição foram os ex-aurores Alice e Frank Longbotton. Os Longbottons foram torturados até a loucura com ela pelos comensais da morte Bellatrix, Rodolfus e Rabastan Lestrange, e Bart Crouch JNR. História. Meia-idade. A Maldição Cruciatus foi inventada durante o início da Idade Média. De acordo com Bart Crouch JNR, a maldição já foi muito popular. Depois que o Conselho dos Magos foi reformado no Ministério da Magia, restrições mais rígidas foram impostas ao uso de certos tipos de magia. A Maldição Cruciatus foi considerada pelo Ministério como magia negra, e junto com as Maldições Imperius e Mortal, foram declaradas imperdoáveis. Em 1717, o uso de qualquer uma dessas três maldições em um ser humano resultaria em prisão perpétua, em Azkaban sem liberdade condicional, a menos que haja evidência suficiente de que o Conjurador o fez sob a influência da maldição Imperius ou por outras razões defensáveis. Muitos Guardiões do Segredo no passado foram submetidos às maldições Cruciatus e Imperius na tentativa de aprender os segredos que guardavam, mas sem sucesso, pois o Guardião teve que revelá-lo voluntariamente. Primeira Guerra Bruxa. Durante a Primeira Guerra Bruxa, quando Bart Crouch SNR estava no comando do Departamento de Execução das Leis da Magia, ele lutou contra a violência com violência e legalizou as três maldições imperdoáveis para aurores contra os Comensais da Morte para vencer a guerra. Isso foi revogado assim que a guerra acabou, pois não era mais necessário. Pouco depois da derrota de Voldemort, quatro Comensais da Morte, três Lestranges, Delatrix, Rodolfus e Rabastan, junto com Bart o Crouch JNR, capturou os aurores Frank e Alice Long Boton, e torturou os dois com a maldição Cruciatus, para obter informações sobre o paradeiro de Voldemort. O uso repetido e prolongado da maldição fez com que o casal enlouquecesse, e os quatro fossem capturados e julgados pelo Conselho das Leis da Magia. Todos os quatro foram considerados culpados e condenados à prisão perpétua em Azkaban. Este ato foi considerado um dos ataques mais hediondos e irritantes da história moderna. Entre as guerras. Apesar da revogação do uso legal da maldição, no ano letivo de 1994 a 1995, Bart o Crouch JNR, sob o disfarce de Alastor Mould, mostrou essas três maldições para suas aulas do quarto ano sobre aranhas, apesar da forte desaprovação do ministério. No entanto, como o uso da maldição era ilegal apenas em um ser humano, a demonstração das maldições na aranha pode ter ocorrido dentro dos limites legais. Dolores Umbridge, em um último esforço para extrair informações de Harry Potter, quase usou a maldição sobre ele. Ela tinha certeza de que não seria chamada a responder por isso devido às únicas testemunhas do ato serem Harry e seus amigos mais próximos, e os atuais alunos da Sonserina não apoiariam Harry de forma alguma, e que ela iria ser capaz de evitar a punição pela maldição devido ao clima político de qualquer maneira. No entanto, ela foi dissuadida de usar a maldição por Hermione Granger, que deu a Umbridge uma história falsa para salvar Harry. Quando a comensal da morte Bellatrix Lestrange matou o padrinho de Harry, Sirius Black, Harry perseguiu Bellatrix e lançou a maldição nela com raiva. No entanto, foi realizado sem sucesso, pois Harry estava fazendo isso com raiva justificada, e não conseguiu reunir a vontade de realmente causar dano a ela. Segunda Guerra Bruxa. Em 1997, Draco Malfoy, em um ataque de raiva e imprudência, tentou espionar Harry e mais tarde no mesmo ano. Harry tentou usá-lo em Severus Snape durante a Batalha da Torre de Astronomia, mas foi impedido de proferir todo o encantamento devido ao uso de legilimência por Snape. Quando Lord Voldemort assumiu o ministério, as três maldições foram mais uma vez legalizadas. Desta vez, todos os bruxos e bruxas tinham o direito de usá-las como quisessem. Na verdade, eles eram praticados em Hogwarts como parte do currículo da aula de Artes das Trevas sob a tutela cruel do professor Amicus Carroll. Os alunos eram obrigados a praticar a maldição cruciatus em outros alunos que recebiam detenção, e os irmãos Carroll a usavam para punir os alunos. Como bem entenderem, pessoas como Vincent Crabbe e Gregory Goyle gostaram muito de praticar a maldição em seus colegas, obtendo as melhores notas da classe. Hermione Granger teve essa maldição usada por Bellatrix Lestrange durante seu interrogatório na mansão Malfoy em março de 1998. Harry Potter conseguiu usá-la com sucesso em Amicus Carroll sem consequências legais, bem como como resultado dessa legalização, pouco antes da Batalha de Hogwarts em 1º de maio de 1998. Após a morte de Voldemort e a Revolução do Ministério sob o novo ministro da magia Kingsley e Chaclebolchut, as três maldições foram novamente proibidas e suas penalidades originais foram restauradas. Harry Potter teve uma visão de Lord Voldemort ordenando que Draco Malfoy usasse a maldição em Thorfinn Rovely depois que ele e Antonin Dolorio falharam em capturar Harry em Tottenham Court Road. Embora ele não tenha visto nada da punição de Dolorio, Narcissa Malfoy mais tarde mencionou o que ele fez com Rovely e Dolorio, quando ela teve medo de entrar em contato com Voldemort. Natureza A dor causada pela maldição Cruciatus foi descrita por Harry Potter como sendo pior do que mil facas em brasa perfurando a pele, e além do que a maioria das pessoas jamais experimentaria. A sensação da maldição era tão intensa que a pessoa sob os efeitos desejava a inconsciência e até a morte, como forma de escapar da dor lancinante. A dor dessa maldição causaria danos físicos e mentais permanentes se expostos por um tempo prolongado, como no caso dos já mencionados longbotons, que passaram o resto de suas vidas no hospital estritmungos para doenças e lesões mágicas por causa do terrível trauma. A maldição causou. Este incidente foi considerado um dos destinos mais terríveis para a vítima, ainda pior do que a morte. Presumivelmente, tais efeitos permanentes não eram incomuns se a vítima fosse exposta a uma maldição particularmente intensa por um longo período de tempo. Como os feitiços de memória podiam ser quebrados por meio de tortura, a maldição Cruciatus era capaz de tal façanha. Embora exigisse um certo nível de exposição no tempo e intensidade para quebrá-la, Berta Jorkins sofreu tal provação, e o resultado final foi que tanto seu corpo quanto sua mente foram danificados além do reparo. Embora fosse possível usar a maldição nos guardiões do segredo para infligir dor a eles, era impossível usá-la para forçar o segredo a sair deles, pois isso tinha que ser feito de acordo com o livre-arbítrio do guardião. Se a maldição atingiu um objeto inanimado, pode ter feito com que ele se estilhaçasse. Para realizar essa maldição com sucesso, simplesmente proferir o encantamento não era suficiente. O bruxo ou bruxa tinha que possuir um desejo profundo de causar dor à vítima e ter grande prazer em seu sofrimento. Por exemplo, apesar de estar furioso com Bellatrix Lestrange pelo assassinato de seu padrinho em 1996, Harry Potter só foi capaz de causar-lhe um breve momento de dor com a maldição Cruciatus, porque ele a usou por raiva justa, embora ele ainda estivesse capaz de derrubá-la com ele. Harry executou-o de forma mais eficaz em 1998 em Amicus Carroll, que cuspiu na cara de Minerva MC Gonagal. Amicus foi jogado no ar, se debatendo e gritando de dor, e então ficou inconsciente. Isso sugere que embora a maldição de Harry fosse intensa, ele ainda carecia do sadismo fundamental para fazê-la durar por um tempo prolongado. Bellatrix, por outro lado, por ser uma bruxa com profundas intenções sádicas e uma total falta de consciência, foi capaz de lançar a maldição com uma potência quase assustadora e aparentemente tinha afinidade com ela. Quando Lord Voldemort a usou contra Harry Potter em seu renascimento no cemitério de Little Angleton, ele consistentemente manteve seu efeito mantendo sua varinha fixa em Harry, o que o deixou momentaneamente se contorcendo no chão enquanto sentia que seus próprios ossos estavam pegando fogo. Gritando, até que Voldemort levantou sua varinha e assim a quebrou. Quando Geller Grindelwald o usou contra Jacob Kowalski em 1932, lançou-o uma vez sobre ele e Jacob ainda estava sofrendo com a maldição depois, até que Vicência Santos lançou um feitiço para livrá-lo da dor. Defesa. Uma vez lançado, não havia feitiço que pudesse se defender contra a maldição Cruciatus. No entanto, ainda havia opções evasivas disponíveis contra ele. O feitiço poderia ser evitado escondendo-se atrás de um objeto sólido, e um bruxo particularmente obstinado poderia simplesmente resistir à dor até que o feitiço fosse suspenso. Já que Harry Potter se recusou a implorar a Voldemort ao ser torturado por esta maldição, Jermione Granger conseguiu mentir para Bellatrix Lestrange através da maldição. Embora, como observado acima, a exposição prolongada à dor desta maldição causaria danos físicos e mentais permanentes. Outra opção era interromper o lançador antes que ele pudesse terminar de falar o encantamento. Como Severus Snape fez com um grande efeito contra Harry Potter em 1997, usando legilimência para antecipar os feitiços que ele usaria. Além disso, como com a maldição da morte, ela também pode ser interceptada com alguns outros feitiços rápidos poderosos. Se o lançador tivesse usado a varinha das varinhas, ou na verdade qualquer varinha, sem ganhar sua lealdade, para lançar a maldição em seu verdadeiro mestre. A varinha se recusaria a infligir qualquer dor em seu mestre. No entanto, ainda haveria um certo nível de impacto que poderia fazer o corpo voar. Embora o objetivo principal da maldição Cruciatus fosse torturar, ela não poderia ser usada para romper as defesas estabelecidas pelo feitiço Fidelius, pois o segredo tinha que ser revelado voluntária e voluntariamente. Além disso, se a vítima não possuía as informações desejadas, como Alice e Frank Longbotton, o uso da maldição serviu de pouco ou nenhum propósito na coleta de informações. Apesar de não haver defesa de feitiço contra isso, Vicência Santos conseguiu de alguma forma remover os efeitos da dor que Jacob Kowalski sentia da maldição em 1932, apontando sua varinha para ele e usando um feitiço não verbal, aliviando-o da dor da maldição. Formulários. Como sugere o título de maldição imperdoável, a maldição Cruciatus tinha apenas usos práticos muito limitados. Além de seu uso básico para infligir dor sadicamente, a maldição foi mais popularmente aplicada como um método de punição e um método de interrogatório. O advento dos soros da verdade tornou a maldição Cruciatus obsoleta e um método geralmente impraticável para esse propósito específico. No entanto, se os soros da verdade não estiverem disponíveis, o interrogador pode optar por usar essa maldição. Comparada com o uso de soros da verdade e até mesmo da maldição Imperius, a maldição Cruciatus era muito menos eficiente, pois a pessoa que estava sendo interrogada corria um alto risco de confessar falsamente para aliviar seu sofrimento sob o feitiço, independentemente de realmente deter a informação. O interrogador desejava procurar e extrair. Como a maldição não poderia forçar um guardião do segredo a divulgar as informações ocultas, era essencialmente inútil a esse respeito. Apesar de muitos no passado terem sido submetidos a tal tentativa de extrair o conhecimento, a maldição pode ser usada efetivamente em um duelo, infligindo uma dor tremenda ao oponente, impedindo-o de contra-atacar, desde que mantenha os efeitos da maldição. Etimologia. Crucio significa, eu torturo. Cruciatus leva o nome da palavra latina para dor ou, tortura, cuja raiz pode ser vista em outras palavras como excruciante e crucificação. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!